Vou trazer informações agora a respeito da situação de uma garota que estava desaparecida. Ela teve o corpo encontrado, segundo a polícia, nas águas do rio Poti. E havia uma imagem, uma imagem que era essa jovem, estava desaparecida. E havia uma imagem de câmera de segurança que apontava ali os últimos momentos dessa garota. Ela teria pego um carro de aplicativo e pedido para que o motorista a levasse até a Ponte Estaiada. Está aqui. Essa seria a última imagem registrada da garota. Ela sai, depois ela pede o aplicativo e depois já aparece, já é encontrada sem vida nas águas do Poti. Eu vou trazer as informações com o Tiago Mello aqui no Jornal do Piauí. É o fim de uma busca que começou no dia 29 de setembro. Tiago Mello. Bom, João Elson, eu não cravaria isso agora. Eu estive agora pela manhã aqui no DHPP, onde funciona também a Delegacia de Desaparecidos. E eu conversei com o delegado Jorge Terceiro, que investiga os desaparecimentos. Há um procedimento de pessoa desaparecida ainda em aberto. E eu vou explicar. Ontem à noite, você está vendo a movimentação de carros do Corpo de Bombeiro e também do Instituto de Medicina Legal. Foi encontrado um corpo do sexo feminino, já em avançado estado ali de decomposição. Dava muito inchado, na verdade. Não caracterizava propriamente uma decomposição, mas muito inchaço. No entanto, a polícia ainda aguarda um laudo para dizer qual foi a causa da morte e identificando, sem sombra de dúvidas, que trata-se dessa estudante que era dada como desaparecida. O delegado Jorge espera que esse laudo do Instituto de Medicina Legal chegue até a próxima quinta-feira. E deve indicar, entre outras coisas, qual foi a causa da morte e se existe, neste corpo feminino, em confirmando que trata-se da Juliana, alguma lesão que possa ter causado o óbito dela. Então, esse laudo é considerado fundamental pela polícia, tanto que o delegado nem se manifestou em entrevista. Ele conversou conosco e disse que vai falar oficialmente quando receber o laudo do Instituto de Medicina Legal. O delegado também quer ouvir formalmente o motorista de aplicativo, que já se identificou para a polícia, vale ressaltar. O próprio motorista, quando se divulgou o encarte com a foto da Juliana nas redes sociais, dando conta que ela teria desaparecido, o próprio motorista procurou um amigo policial e disse, olha, eu transportei essa moça. E disse o horário em que ela pegou o carro de aplicativo, cuja imagem você, inclusive, está mostrando aí, Joelson, a imagem do local onde ela embarcou e disse onde a deixou, que foi na região ali da ponte Estaiada, na zona leste de Teresina. Mas esse motorista ainda não foi ouvido formalmente aqui pela delegacia de desaparecimento. Isso deve acontecer nas próximas horas ou nos próximos dias. O delegado está avaliando aqui o momento mais propício de chamá-lo para tomar o depoimento oficialmente desse motorista. Então, há algumas diligências e algumas coisas que a polícia ainda aguarda. Confirmação oficial, uma delas é o laudo para cravar se, de fato, se trata da Juliana. E descartar ou iniciar uma investigação se foi encontrado algum ferimento ou algum vestígio que caracterize que houve um crime. Portanto, a polícia aguarda isso para ter essas definições.